Iniciaremos a nossa disciplina de resistência dos materiais aplicada Também conhecida como Resmat 2 E aí, nossa primeira aula, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre a disciplina, plano de ensino E depois eu vou resolver algumas questões com vocês Só para vocês terem noção Do que a gente vai ver de algumas coisas Que nós iremos ver nessa disciplina Alguns conteúdos interessantes, beleza? Bom, o material utilizado, como já de costume É o livro do Hitler, que é um livro que eu gosto bastante E o livro de mecânicos e materiais do Bill Johnson Que tem na biblioteca virtual Nesse semestre, por conta da pandemia Nós estamos priorizando a utilização dos livros da biblioteca virtual Entretanto, em resistência dos materiais aplicados Eu estou produzindo uma postila Já tenho produzido essa postila para o projeto de vidros e de eixos Estou produzindo para as outras disciplinas também Para as outras partes também Eu pretendo fechar tudo até o meio do semestre no máximo No máximo no meio, eu quero fechar tudo Então vocês vão ter uma postila de resistência dos materiais aplicada Então assim, essa postila, para quem quiser imprimir Ela tem essa postila curta Ser assim, resumida Para quem quiser, ela não vai ser em formato de slides, formato de PDF Que foi a 4 Então assim, para a leitura é melhor Então eu estou produzindo essa postila Para posteriormente publicar e passar para vocês Tá bom? Mas assim, não se preocupem Nós temos... Por mais que o Ripper não está à disposição de vocês Eu não vou cobrar também que vocês tenham que ler o Ripper Vocês têm na biblioteca virtual o Lecântico de Materiais Que é muito bom também E obviamente que tudo de formação eu vou passar para vocês Através de materiais em PDF ou dos slides Tá? E as questões também, sempre que passar uma lista Eu vou passar a lista com as questões para vocês Vocês não vão precisar pegar as questões nos livros Obviamente que o livro é uma fonte de consulta importante Mas eu vou tentar gerar essa facilidade o máximo possível Como já foi em semestres anteriores Então esses são os nossos dois materiais de referência Aí mesmo, cisalhamento transversal Que é algo que a gente não viu resmate 1 A gente falou muito de flexão, mas não falando de cisalhamento Como calculamos a tensão de desalhamento dessas coisas? Cargas combinadas Cargas combinadas já começam a envolver Mais de um tipo de carregamento ao mesmo tempo Transformação da tensão e deformação Vou falar um pouquinho sobre isso também hoje Projetos de vigas e de eixos muito interessantes E eu espero conseguir esse semestre E cumprir todo o plano de ensino E falar também de perfeição de vigas E de flambar de colunas com vocês Bom, o objetivo da disciplina é que você, ao terminar ela Seja capaz de projetar uma estrutura Levando em consideração resistência, deformação e estabilidade Os específicos são Avaliar essas distribuições que são produzidas por cargas combinadas Calcular tensões e deformações para diferentes orientações do plano Projetar vigas e eixos submetidos a cargas de flexão exalhamento Prever o grau de deflexão de vigas e eixos E determinar o comportamento de colunas submetidas a cargas de compressão Conteúdo programático Exalhamento transversal, 12 horas Vamos investir 3 semanas nesse mart Vai envolver tensões e o fluxo de exalhamento em uma sessória de uma viga E tensões de exalhamento em vigas de paredes finas Eu posso até... Vigas de paredes finas, que são aquelas vigas I Que a gente falou tanto que não se tivesse passado Na unidade 2, cargas combinadas Mais 12 horas Que vão falar de vasos de pressão de paredes finas E estado de tensão causado por cargas combinadas Que é vasos de pressão de paredes finas É quando você tem um vaso de pressão Ou até mesmo uma tubulação Que a relação entre o raio e a espessura E o raio interno e a espessura é maior que 10 E aí eu posso fazer... Existe uma simplificação dos talcos para esse caso Tá? E o estado de tensão causado por cargas combinadas É quando você tem, por exemplo, numa mesma viga Tá atuando uma carga de exalhamento Com uma carga de flexão Ou duas cargas de flexão Em diferentes sentidos E aí nós aprendemos a combinar essas cargas Para saber qual é a tensão real Naquele determinado ponto Tá? Na unidade 3 Uma unidade que vai investir um pouco mais de tempo Nós teremos 16 horas Onde iremos falar sobre transformação de tensão e deformação O que é isso? Você vai aprender a calcular a tensão e deformação Quando você meio que gira o elemento em fintesimal A uma determinada incanação Isso é importante? É Por exemplo, você tem uma viga feita de madeira E essa madeira tem as fibras dela A uma determinada direção Então não basta você saber qual é a tensão normal nessa viga Você tem que saber qual é a tensão normal O desalhamento Nas fibras Então, para isso serve a transformação De tensão e deformação A gente vai falar isso com a tensão Para a deformação E também um ciclo de morte Que é muito interessante Para entender todos os estados de tensão Causados por um giro na viga Entrando na nota do bimestre 2 Na segunda parte da matéria Nós temos projetos de vidas e de eixos Vamos gastar 20 horas com eles Que é bem interessante A gente aprende de fato a dimensionar a viga A gente aprende um novo conceito Que eu até comentei com eles Comentei sobre eles com vocês Que é o conceito do módulo da sessão de uma viga E a gente vai aprender a dimensionar e selecionar uma viga De acordo com o seu módulo da sessão Da sessão De modo que essa viga não fale Nem em relação à flexão Nem em relação ao desalhamento E também projetar eixos Um eixo está submetido ao mesmo tempo À torção e também à flexão Na maioria dos casos Um eixo está submetido à flexão e à torção Como esses dois se combinam? Como isso vai influenciar no projeto de um eixo? Tudo isso a gente vê nessa disciplina De resistência de materiais aplicada Tá bom? Na unidade 5 Deflexão de vigas Nós vamos aprender a calcular essa deflexão Por método da integração e das corpos de superposição E a flambagem de colunas Ela é muito normal Quando você tem uma coluna E você aplica uma carga nela E ela ameaça flambar A gente vai então aprender também sobre a carga crítica Flambagem de colunas com apoio de pinos E flambagem de colunas com vários tipos de apoio Tá bom? Teologia Aulas remotas e expositivas Trabalhos interdisciplinares Atividades de pesquisa Recursos de dados Livros, ativos Acostilas também Vou trabalhar com vocês Apresentação de slides Com o uso de mesa Digitalizador Como a gente fez no semestre passado Eu sempre vou passar alguma coisa E resolver com vocês Através da mesa Digitalizador Videoconferência Eu pretendo fazer em todas as aulas Uma vez ou outra Eu posso achar uma aba para exercício E computador Que nesse tempo de pandemia É tão necessário Tá? Calma aí Deixa eu botar aqui Bibliografia básica No Riffle Eu vi o G.G. Bolho E eu vou fazer uma adenda Nessa bibliografia básica Porque nós temos uma recomendação Para não deixar Nenhuma bibliografia básica Nenhum livro Que não esteja Na bibliografia básica Como bibliografia básica Então eu vou ter que tirar Infelizmente o livro do Riffle Por enquanto Tá? Semestre que vem Eu volto para ele Para nós Para nós Bom Já Vou complementar O meu Conyan O Nath Pot Pinheiro Pinheiro E Espírito Está duplicado Aqui um só Tá? Espírito Um só Tá? E outro livro Do Riffle De estática Beleza? E também Eu vou inserir aqui O livro de estática Do B. Johnson Que é muito importante Também Para essa disciplina E agora Eu vou entrar na parte Que eu mais gosto Com vocês Resolver Alguns exercícios Tá? Vamos resolver Alguns exercícios Dessa disciplina Para vocês Sim Já irem Se acostumando Com o tamanho Do rojão Que vocês vão ver Durante essa matéria Beleza? Bom Olha o que diz Essa questão O tanque do compressor De ar Está sujeito A uma Pressão Interna De 0,63 MPa Isso é a pressão Interna Do tanque Tá? Se o diâmetro Interno do tanque For 550 milímetros E a espessura For 6 milímetros Determine Determine As componentes Que agem No ponto A Determine As componentes Que agem No ponto A Professor Não sei não Eu sei que você não sabe Mas eu vou mostrar Como calculo Tá? Só para a gente entender Bem Quem é esse ponto A Se eu fosse cortar Um quadradinho Aqui Nesse ponto A Concordo que esse quadradinho Ele ficaria mais ou menos Assim Seria um quadradinho Perfeito Ele seria A baladinho Assim Por quê? Porque ele é um Eu fui malviseado Para caramba Na verdade Ele é um quadradinho Que está no tanque Uma tira De um pedaço No tanque Não ficou igual Que eu ia ter representado Deixa eu fazer De novo É Um quadradinho Mais ou menos Assim Né? O pedacinho Que eu tirei Só que aqui Ele faz uma voltinha Para dentro Aqui Ó É É como se ele fizesse Uma voltinha Aí Tá Então Assim Aí que acontece Isso aqui É uma fatia Do tanque Você imagina Que o tanque Tem um anel Certo? Esse vaso Ele tem um anel Ele tem um anelzinho Né? Que gira De volta De todo ele Isso aqui É uma fatia Do anel É um pedacinho Do anel Tá vendo? Porque aqui Ó De todo o anel Beleza? Então assim Ele pede Para calcular as tensões Tá? O que acontece? Existem duas formas Fáciles para isso Conforme a tensão É igual a Pressão Vezes Raio Dividido Por Espressura Essa tensão Essa tensão Longitudinal Né? Que é a tensão Que dá uma volta No tanque Ou seja É a tensão Que ela tenderia Fazer o tanque Até uma trinca Nesse sentido aqui Tenderia a fazer O tanque Tincar nesse sentido Ela vale P Vezes R Sobre T Qual seria Esse valor? Essa tensão É igual a pressão 0,63 MPa Vezes O raio Qual é o raio? O raio é 275 milímetros Né? Dividido Perguntei Perguntei Que é a espessura Qual é a espessura Do aparelho? 6 milímetros Corta milímetro Com milímetro Quando você vai fazer Essa conta Dá a conta? 0,63 Vezes 275 Dividido por 6 É uma tensão É uma tensão 28 Megapascal Então Isso aqui É uma questão De vasos de pressão De parede fina Tá? É uma questão De vasos de pressão É uma questão De vasos Pode falar Vasos de pressão De parede fina Então Essa 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 Tensão Longitudinal Ou seja Ela tende a puxar O ponto A Para cima e para baixo Isso tende a ir a fazer Uma 35 Ela vale 28 Megapascal E existe Uma outra tensão Que tentaria Fazer esse ponto Abrir nesse sentido Seria a tensão Axial Ele é a tensão Axial Essa tensão Axial A fórmula dela É a tensão É igual a P Vezes R Sobre 2 T Essa pressão É 0,63 MPa O raio É 275 Milímetros Tá O raio É 275 Milímetros E a espessura 2 Vezes 6 Milímetros Essa resposta Vai dar 14 MPa Então Foi assim Só uma Questãozinha Para mostrar Para vocês Como funciona Vaso De pressão De parede fina Então Essa tensão Ela geria Como mesmo Aqui Ela tende a fazer O vaso Partir Jogar Para cá E Para cá Sim 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 Essa tensão 2 Ela tem Que fazer Essa rachadura Aqui Quero Quero jogar o vaso Para cá E Para cá Imagina Imagina Aquelas Bexigas Aquelas Bexigas Que se usa Para fazer Aqueles animadores De festa Ficam fazendo Um monte De bichinho Com ela Não tem Aquelas Bexigas Compridas Sim Imagina Que a tensão 1 Ela tende A fazer A bexiga Que ele Aumentar O seu Diâmetro Ela Que ele No caso Aumentar A Grossura Mesmo Dela E a tensão 2 É que Tende A fazer A bexiga A aumentar O seu Comprimento Então Nesse Mesmo Caso Entende Que a tensão 1 É a que Tende Fazer O vaso A aumentar O seu Diâmetro E a tensão 2 Tende Fazer O vaso Alongar Aumentar O seu Comprimento Tá Essa É a consideração A ser Feita Beleza Então Assim Não é Difícil Bem Tranquila Mesmo Essa 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 Que Demonstrar Formas Com Vocês Quando Chegar Essa Matéria Vamos Falar Bem Dela Tá Vamos Gastar De 8 Hora 12 Hora Que Eu GV Para Ela Usar Isso Bem Vamos Aprender Quilo Quilo Aplicar Em Seu Canto Determine A Distribuição Da Tensão Normal Que Haja Sobre Uma Seção Que Passa Por ABCD E E Como Faz Vamos Pensar Aqui Olha Que Doideira Olha Que Doideira Se Essa Força Tivesse No Meio Para Baixo O Que Aconteceria Todos Os Pontos Estariam Submetidos A Mesma Tensão Qual Seria Essa Tensão Força Sobre Área Certo Força Sobre Área Concorda Que Quando Eu Aplico Essa Força No Canto Eu Tendo A Fazer Esse Objeto Querer Cair Para Cá Então Eu Gero Também Uma Coisa Chamada Momento Beleza Então Olha Que Doideira Se Eu Desenho Vistas Laterais Dessa Estrutura Tá Esse Aqui É O Ponto B E Esse Aqui É O Ponto C Estou Desenhando Essa Vista Aqui Tá Vocês Virem Esse Desenho Beleza E Aqui O que Que Eu Tenho Aqui Eu Tenho De 40 Beleza Aqui Eu Tenho A Força De 40 E Aí Qual É A Reação Que Existe Aqui Embaixo Para Poder Equilibrar Com Essa Força Bom Eu Vou Colocar Um Ponto No Meio Aqui Certo Vou Colocar Uma Força Y Aqui No Meio A Cortante Quando Eu Faço A Somatória Das Forças Y Eu Tenho Cortante Menos 40 É Igual A Zero Igual Os Cortes Que A 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 Cortante É Igual A 40 Kilo Neutons Beleza Só Que Se eu Fizer Se eu Entender Que Existe Um Momento Aqui Ó Momento Reativo Vou Fazer Ó Somatória De Momento Igual Zero Momento Positivo Né Sentido Antiorário Antiorário Menos 40 Em relação A Esse Ponto Não vai Gerar O Momento Também Menos 40 Kilo Newton Vezes Qual é Essa distância Aqui É metade Zero Oito Dá Zero Vígula Quatro Métros Vezes Zero Vígula Quatro Métros É Igual A Zero Então Momento É Igual A Quarenta Vezes Zero Quatro Vai Dezesseis Quilo Newton Vezes Quatro Ou seja Existe um Momento Que ele Age Daqui Vem Pra cá Certo Que vale Quarenta Quilo Newton Vezes Quatro Desculpa Ele vale Dezesseis Kilo Newton E se eu Fizer Agora A Outra Vista Porque Existe Uma Outra Vista Se eu Fizer Uma Outra Vista Aqui E agora Estou Desenhando Essa Vista Aqui Aqui Eu Tenho Um Ponto A E Aqui Eu Tenho Um Ponto B A Força De 40 Kilo Newton Analisando Agora Esse Plano Ela Tá Aqui Mas A Ponto Tá Lá Em C Mas Quando Olha Para Essa Vista A Força Nessa Direção Então 40 Kilo Newton Esse Aqui Eu Botei A Mesma Coisa O V Que Eu Nem Conto Porque Eu Já Fiz Essa Conta E O Momento Aqui Certo Momento Dois Momento Um Quando Eu Fizer Essa Funda Esse Momento Aqui Eu Vou Ter Momento Dois Menos 40 Kilo Newton Vezes 0,2 Metos É Igual A Zero Então Momento Dois É Igual A Oito Kilo Newton Vezes Metos Beleza Então Significa que Saindo de A Indo para B Tem um Momento Nesse Sentido Aqui Que Vale Oito Kilo Newton Vezes Metos Pergunta Que eu faço Eu quero que vocês Tente me Responder Pode chutar Sem medo De errar Vocês Acham Que as Tensões Dos Pontos A B C E D Vão ser iguais? Eu acho que sim Você acha que sim? Pensa bem Olha aqui Quando a gente Se usou lá em resmate 1 Certo? Que você tinha Não é por causa da distância Ó Resmate 1 Dentro da flexão Lembra de flexão? Você tinha um momento Aplicado aqui no meio Esse momento Não gerava uma tensão Aqui Negativa E aqui Positiva Alguém lembra Desse desenho Flicção O momento Era máximo Nenhum No ponto E nenhum No outro Vice-versa Né? Porque Querendo ou não Pensa nesse momento Esse momento Ele quer fazer A Comprimir Ou É Alongar Ele está Puxando A Ou Ele está Empurrando A Alguém pode Responder Ele está Puxando Aqui Ele está Puxando A Então Ele está Gerando uma tensão Positiva Em A Só que Nesse mesmo Momento Ele gera Uma tensão Negativa Em B E esse mesmo Momento Ele também Está aqui Atrás Gera uma tensão Positiva Em D E negativa Em C E esse momento Aqui Gera uma tensão Positiva Em B E negativa Em C Esse que Está aqui Atrás Também Representa Ele gera Uma tensão Positiva Em A E negativa Em D Então assim Os quatro pontos Têm ações Diferentes Da tensão Primeiro Vamos calcular Essas tensões Tá A tensão Normal Alguém lembra Qual é a fórmula dela? Tensão normal Causada por Tensão normal Que é causada Por uma força normal Qual é a fórmula dela? Alguém lembra? Tensão normal Causada por uma força normal Primeira tensão Que a gente aprende Força sobre Tensão Área Então a primeira Tensão normal É a força sobre Área Então vai ser aquela Cortante Na verdade Eu chamei de cortante Mas deixa eu me redimir Não é cortante Tá Isso aqui É uma força normal Eu vou até Corrigir isso Antes que fique errado Isso aqui não é uma cortante Isso aqui não é uma cortante Isso aqui não é uma cortante Isso aqui É uma Força Normal Tá Isso aqui é uma força normal Isso aqui é uma força Normal Isso aqui é normal Beleza? Aí Isso aqui é uma força Normal Então Essa tensão normal É força sobre Área Tá A força É 40 Kilo Nútons Dividido pela Área Qual é a área? A área É 0,8 V 0,4 É a área da seção 0,8 M Vezes 0,4 M Isso Está dando Está dando 125 Kilo Nútons Por Métro Quadrado Que é igual a 125 K T A Tensão Então está aqui Tensão Normal Causada Pela Força Normal Beleza? Nós estamos No comecinho De semestre Passado Beleza Só que cada um Desses momentos Que são momentos Fletores Eles Também Geram Tensões Normais Qual é a Fórmula Da tensão Normal Causada Por momento Fletor Alguém lembra? Qual é a Fórmula Da tensão Normal Causada Por momento Fletor Nós dizemos Isso na Prova Dois Semestre Passado E aí Quem pode Arriscar Tensão É igual A Momento Vezes Quem Dividido Por quem E aí Qual vai ser A tensão 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 É igual Momento Vezes C Dividido Por I Não é? Beleza? E quando Eu falo Para a Força Para O momento Igual a 8 Kilo Nio Vezes Merto Quem é Essa tensão? Tensão É igual 8 Kilo Nio Vezes Merto Vezes C Quem vai ser O C? Por um momento De 8 Kilo Nio O C É a metade Dessa aqui 0,2 0,2 Merto Dividido Por I Quem é o I Base Vezes Altura Ao Cubo Sobre 12 A base É o 0,2 Tá Não Desculpa A base É a largura Aqui A base É o 0,8 Merto E a altura É o 0,4 Que é o Dorma do I Ao Cubo Sobre 12 Por que Que é o 0,2,4 Porque esse momento Age aqui Então essa aqui É como se fosse A altura da viga É como se fosse Aquelas vigas Que a gente estudava No mês passado Que a gente calculava O momento máximo Depois deixava A tensão máxima Aquela tensão máxima Era dada como? Era a tensão aqui Onde a gente tinha O momento O C Que era a metade Da altura E a altura Aqui é a mesma coisa Só que agora Eu estou vendo aqui Tá Estou vendo aqui E aí O que acontece? Vamos pôr a gente Cálculo aí Isso Vai dar Deu Trezentos E setenta e cinco Tá Quilo newton Por metro quadrado Ou seja Aqui é doze Tá galera K K P A E quando eu falo Da tensão Para o momento De dezesseis Que é o outro momento Eu tenho tensão É igual a dezesseis Quilo newton por metro Vezes 0,4 metros Dividido por Agora vai inverter tudo Tá Aqui vai ficar O 0,4 Como base Vezes o 0,8 Como altura Porque Nesse centímetro Nesse dezesseis Aqui A altura Passa a ser 1,08 A base 0,4 E quando a gente Calcula isso Por coincidência Por coincidência Deu a mesma coisa Trezentos e setenta e cinco KPA Só para identificar Eu vou dar Cores para eles Tá Eu vou chamar Esse cara De Eu vou dar Cores diferentes Só para facilitar O entendimento De vocês Nessa matéria Lógico Essa questão A gente vai fazer Nas próximas aulas Com mais atenção Com mais calma Para deixar claro Aqui eu vou colocar Trezentos e setenta e cinco MPA De azul E aqui eu vou colocar De roxo Trezentos e setenta e cinco MPA Beleza? Pegando essa figura Jogando para cá Só para a extremação Qual seria Qual seria a tensão No ponto A Qual seria a tensão No ponto B Qual seria a tensão No ponto C Qual seria a tensão No ponto D Né? Vamos escrever aqui Qual seria a tensão No ponto A Tensão No ponto B Tensão No ponto C Tensão No ponto B Essa é a pergunta Beleza? Certamente Essa força de quarenta Que gera Uma tensão De cento e vinte e cinco KPA Ela faz com que Todos os pontos Sejam comprimidos Está vendo? Ela aperta Todos os pontos Então eu vou ter que Menos Cento e vinte e cinco KPA Em todos eles Em todos eles Beleza? Então Agora Eu vou analisar Agora Eu vou analisar Né? O meu camarada azul Aqui Tá? O azul É a tensão Causada pelo momento De oito kN O momento De oito kN Ele tende a Estender A E estender B E pressionar B E pressionar C Ou seja Ele tende a Alongar Tracionar E ser Dois E comprimir Esses dois Então a tensão É negativa Para B e D B e C Positiva Para A e D Olha Então Vamos colocar aqui Ela é positiva Para A e D Mais Trezentos e setenta e cinco Isso mesmo É A de oito kN Ela é positiva Para A e D KPA Mais 375 KPA E é negativo Para os outros dois Beleza? E agora Vamos analisar A tensão roxinha A tensão roxinha Ela é Olhando A tensão roxinha É a tensão que age Daqui Para cá Né? Ela é Negativa Para C e D E positiva Para A e D Ela é positiva Para A e D Aqui Mais 375 KPA Mais 375 KPA Menos 375 KPA E menos 375 KPA Somando Tudo Somando tudo Nós chegamos Numa conclusão Que essa tensão vale Menos 125 KPA Essa aqui também vale Menos 125 KPA Essa aqui vale 750 Vale 625 KPA E essa vale Menos 875 KPA Logo A maior tensão De Ou seja Em C Essa tensão Ela é a maior Negativa E absoluta A compressão De 875 Tanto em B Quanto em D Dá uma compressão Só de 125 Porque um momento Andou no outro E No ponto A Por mais que essa força Está para baixo Esse ponto A Tem de alongar Esse aposto Tem de alongar O ponto A Em 625 KPA Beleza galera Sei que é difícil É o primeiro momento Não estou dando matéria Para vocês Estou resolvendo questões Para vocês Se familiarizarem com elas Beleza Essa é uma questão É uma questão assim Que eu geralmente Resolvendo em uma aula Com bastante calma Com bastante detalhe Certo E aí A gente aprende bem Mas só queria esmoçar Mais para vocês Para vocês Ficarem cientes De como são as questões De resmate 2 Beleza galera Vamos fazer mais uma aqui Agora Na idade do tempo Não pode falar ainda Vou resolver mais algumas Para vocês Já irem Sabendo Essa questão aqui Interessante O estado da distinção É um ponto É É um elemento estrutural É mostrado No elemento Determine as tensões principais E suas respectivas orientações Tá Tensões principais E suas respectivas orientações Bom Esse bloco aqui Esse elemento infinisimal Ele tem uma tensão X De Menos 61 MPa Tá vendo Tá comprimindo em X E em Y Essa tensão É mais 35 MPa E a tensão de desagamento Que age aqui nesse plano É igual a Menos 36 MPa Depois eu estudo vocês com o cálculo E ele quer saber As tensões principais As tensões principais E as suas respectivas Orientações Como que a gente faz isso É na fórmula Tem uma fórmula Que fala que as tensões principais Tensão 1 Vou botar aqui Tensão 1 e 2 É igual a Tensão X Mais Tensão Y Sobre 2 Tensão 2 Tensão Média Mais ou menos Raiz quadrada De tensão X Menos tensão Y Sobre 2 Ao quadrado Né Mais Tensão De tensão X Y Ao quadrado Se eu não me engano É essa fórmula aí Só confirmar aqui no nosso livro Só confirmando Essa fórmula Que usa É isso mesmo Acertei É isso mesmo Então aí nós temos Qual é a resposta Tensão 1,2 É igual a Tensão X Menos 61 Mais 35 Sobre 2 Mais ou menos Raiz quadrada De Menos 61 Menos 35 Sobre 2 Isso ao quadrado Mais Isso ao quadrado Mais Menos 36 Ao quadrado Isso aqui está dando Tensão 1,2 É igual a Menos 61 Mais 35 Dito 36 Isso aqui dá 13 Menos 13 Mais Um Menos Mais 102 102 Vírgula 52 E aí o que eu falo Tensão 1 É o som Tensão 1 É igual a Menos 13 Mais 102 Vígula 5 Que é igual a 89 Vígula 5 E a tensão 2 É a Menos Menos 13 Menos 102 Vígula 5 Igual Igual a Menos 115 Vígula 5 O que significa isso? Que em um determinado plano Em um determinado plano Eu acho que eu errei uma coisa Eu errei uma coisa 32 Eu errei uma coisa Mais ao quadrado Mais Aqui está O volume é Nose Aqui está 38 Tá Aqui é 38 Aqui é 38 Aqui é 38 Então aqui vai dar 25 positivo E aqui 13 por 38 Dá MPA Lógico Tudo dá MPA E 13 por 38 51 51 51 NPA O que significa? Significa E a tensão de selamento máxima Ela é esse valor Que dá aqui dentro 38 NPA O que significa? Esses valores Que dependendo Não tem nada a ver com 30 graus Isso aqui é só para enganar E dependendo do giro Que você der Nesse elemento Você gera uma tensão máxima De 25 NPA E uma mínima De menos 51 NPA Tá? Não Eu errei de novo Ré de fim É Você Aqui é Eu errei de novo Isso aqui Só Corrigido Pela última vez Aqui é 60 Tá? Calculador Me piorou um pouquinho 60 Redondinho Aqui vai dar 47 E aqui vai dar Menos 73 NPA NPA E aqui É o próprio 60 Que tá aqui O que significa isso? Aqui você tem uma tensão De selamento Igual a 36 Mas dependendo do giro Essa tensão pode ficar igual a 60 Né? É a orientação Que você pegar Aqui você tem uma tensão 1 A tensão aqui De 35 A tensão Marca Ela pode chegar até 47 Dependendo do giro Que você dá Aqui você tem uma tensão 61 negativo Ela pode chegar até 73 Dependendo do giro Que você dá O que é esse giro Professor? Nada mais Que é esse aqui Vamos supor que você tem uma Sei lá Você tem uma viga Que tá passando aqui Uma viga Beleza? E aí você tem Aí você calcula As tensões Chega num elemento Infinitesimal aqui Esse giro Você pega um elemento Que estaria aqui Por exemplo Entendeu? Por exemplo Então Determinão Para as tensões principais Né? Nesse caso aí Então assim E se a gente Quisesse determinar As orientações As orientações Tem uma fórmula Zinha também Para as orientações Que é a fórmula Que já é o O ângulo Tangente Tangente de 2 Teta P É igual a Duas vezes A tensão Dessegamento X Y Dividido por Tensão X Menos Tensão Y Menos Tensão Y Que vai ser Igual a 36 36 Dividido Por Menos 61 Menos 35 Isso dá 0,375 Fazendo o ponto Calculador O ângulo Teta P Tá dando 41,11 graus Então 41,11 graus É o ângulo Onde a tensão Vai ser Máxima Mínima Lá na frente Da matéria Eu ensino vocês A calcular Se a tensão Ela vai ser Máxima Ou se ela vai ser Mínima Isso aí é uma Outra questão Tá Também tem A gente vai aprender Um pouquinho Sobre a roseta De deformação Isso é um Mojim Isso aqui é bem Chatinho Tá Roseta de deformação O que é isso? Isso são Elementos de medição Chamados Estensômetros Estensômetros Que servem Para medir A deformação Beleza? Servem Para medir A deformação Por exemplo Se eu tenho Uma viga Aqui Tenho uma viga Aqui Ah Ensaio De tração Tem ensaio De tração O certo De ensaio De tração É você colocar Um extensômetro Aqui dentro Para medir a deformação Esse cara Mede a deformação Beleza Aqui você sabe Que a deformação Só vai acontecer Em um sentido Mas quando ela Puder acontecer Em três sentidos Diferentes Você precisa Também calcular A descisalhamento Porque o extensômetro Só mede a normal E aí surgem as técnicas Das rosetas De deformação A gente aprende A como associar Extensômetros E com isso Está bem Deformação X Y E C E XY Ou seja Deformação Normal X Normal Y Exatamente X Tá É uma questão Que a gente atende Também Nessa disciplina Tá Eu não vou resolver Com vocês Porque ela é bem Chata E vai Achecar A vocês Ainda mais E eu não quero Fazer isso Tá bom Galera Galera Só para conversar Um pouquinho Sobre Depois eu mando Isso para vocês Tá Só uma coisa Quando A nossa Intensão Tem Muitas Curiosas E quando As aulas Retornam Eu queria que retornasse Quanto antes Tá Isso aí Ninguém sabe ainda A quando vai voltar A questão é que Por enquanto Por enquanto A ideia É continuar Por enquanto A determinação A gente está preparado Para terminar O semestre De maneira Remota Não é o que nós queremos Mas estamos preparados Para isso Se Voltar as aulas A gente vai mudar Vamos mudar A conversa Mas Se as aulas Não voltar Qual vai ser A intenção Eu vou avaliar Vocês Ao final De cada unidade Tá bom Ao final De cada unidade Vocês serão avaliados Então Olha aqui Vamos voltar Então como eu mostrei Na unidade Para vocês Nós temos Hoje Cadê aqui Nós temos Três unidades Na A1 Certo E temos Outras Três unidades Na A2 Beleza Cisariamento Cisariamento Transversal 12 horas Cargas Combinadas 12 horas E tensão Deformação 16 horas Então Eu vou fazer A pontuação De acordo De acordo Com a carga horária Então Por exemplo Como vai ser A avaliação Cisariamento Transversal A gente vai estudar E vai passar Exercício Ou trabalho Alguma coisa Que vai valer Três pontos Cisariamento Porque 12 horas São Exatamente 15% Da carga horária E três pontos É 15% Da pontuação Total De 20 pontos Entre A1 e A2 Mesma coisa Cargas Combinado Passar matéria Passar atividade Valendo Três pontos Transformação E tensão De informação E esse Ele vai ser Lá na época De acabar A1 Passar atividade Valendo Quatro pontos Três Quatro Dez pontos Não vou passar Tudo no final Tá Vou passar Acabando o conteúdo Já valio vocês Acabando o conteúdo Já valio vocês Isso é bom Eu acho que é bom Na minha opinião Isso é bom Só que Vocês precisam também Se organizar Tá Vocês precisam se organizar Para que não Deixe tudo Para a última hora Então assim Você não pode Deixar para Aprender matéria Lá na frente A ideia é aprender O quanto antes É ir pegando O quanto antes É ir tirando dúvida O quanto antes Beleza Então ao final De cada Ao final De cada sessão De cada unidade Nós iremos Estar avaliando Vocês O que significa isso? Que daqui a três semanas Já tem coisa Variativa Isso é o que significa E daqui a três semanas Nós já completamos Doze horas de curso E já teremos Alguma coisa Avaliativa Por isso Vocês precisam Ficar atentos Beleza? Precisam ficar atentos Assistir as aulas E comuniquem isso Para a galera Entendeu? Porque nós estamos Com nove pessoas Assistindo a aula Como é que é a primeira aula E tal Mas assim Esse conteúdo é grande Não tem tempo a perder Tá? Então daqui a três semanas Ou seja Semana Essa semana Mais duas Então já teremos Atividade variativa Na terceira semana Então o que significa isso? Que na semana que vem Já deve estar passando Alguma coisa Tá? Amanhã Nós entramos no conteúdo Desenvolvimento Transversal Na semana que vem Eu tenho que passar Alguma coisa para vocês Vocês já irem fazendo Então assim Eu acho melhor Do que acumular tudo No final do semestre Fala Bruno A atividade vai ser A atividade vai ser Com o mesmo dia? Não, não, não Nunca não Pode ficar tranquilo Sempre vai ter prazo Entendeu? Sempre vai ter prazo Para poder fazer as atividades Nunca serão feitas assim Ah, de um dia para outro No mesmo dia não Beleza Beleza? E eu sempre Estou à disposição Para tirar dúvidas de vocês Como sempre foi Então assim A ideia É que vocês consigam Fazer bem E avisa a galera Claro A ideia não é ficar assim Prejudicando ninguém É só ajudar Então assim Avisa a galera Que não assistiu a aula hoje Para a gente poder E vai dar essa matéria O que? Você vai dar essa matéria? Para vocês Só No sexto período Só Eu tenho duas no oitavo Uma no décimo E uma no segundo No sexto É só essa matéria mesmo Para vocês Beleza? Então isso Foi encerrar por hoje São dez horas já Aí amanhã Todo mundo Fique atento Tá? Porque amanhã Já começa o conteúdo novo Então a ideia Não é É assim A gente não pode perder Muito tempo Tá? Então amanhã Já vou estar entrando Conteúdo novo Para vocês Beleza galera? Então assim